Oi, esse é o Tudo Chato. Fala, oi meninas. Esse é o Tudo Chato. Né? Eu amo esse coto. Ai, não gosta que pegue ele no colo. Né? Gosta de ficar se esfregando. Tem razão e tem coisa. Gente, que coisa mais folgada. Ai, meu Deus. Ai, como eu adoro ficar no colo. Me esfregando. Sou uma bolinha de pelo. Cadê? Me desse lado. Hã? Eu tô aqui, ó. Aqui. 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 Aqui, tudo. Ai, que coisa meiga. Ele não vai no meu. Não vai contar o meu amigo, né? Olha aí uma foto. O meu amigo. Ah, ó. Ah, lá. A mulher vem lá. Eu não tô lá. Me cansou, né? A pulga. O que que tem aqui? Hã? O que que você tá olhando? O ralo? O que que tem aí? A sombração? Eu. Ele não gosta de câmera. Hum? Ele não gosta de câmera. Ele olha pra mim. O que 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 você tá olhando aqui? Um. Um, ele vai virar. É bom. Tiago, tê. É sério, né? É bom. O que que tu enamorasse? O que que tu chamo? O olhar dele? Tau, tê. Desculpa a minha cara, estou desgripada, vim aqui cuidar da ursinha, parece uma onça esse gato, está chovendo, está muito frio, deixa eu pôr minha chave, meu chaveirinho do carro, do montinho, é um pompom, comprei na praia, tudo, tudo, tudo. Legenda por Sônia Ruberti